A aventura anima a nossa vida melhor do que desejamos Veja ali amigo Sancho, são gigantes Quais gigantes? Aquele que ali vem de braços compridos com quase duas léguas Olhe bem vossamecê, que aquilo não são gigantes, são moinhos de vento E o que parece braços são velas, que tocado pelo vento fazem trabalhar as moes Bem se vê que você estaleu as aventuras, são gigantes E se você está com medo, que fique aí e reze, enquanto eu vou enfrentá-los Não fuja covardes e viz criaturas, sou eu, Don Quixote de la Mancha Por mais que voam os braços, eu vou te destruir gigante Vale a mi Deus, não lhe disse eu a vossa mercê que reparasse no que fazia Que não era o senão moinhos de vento Cala a boca amigo Sancho Você não sabe que as coisas da guerra são assim? Isso foi a invenção do sábio que me roubou os livros Ele deve ter transformado estes gigantes em moinhos Mas isto não vai valer de nada contra a bondade de minha espada Vamos, vamos Vamos